Agora, o que que interessou pra gente de toda essa conversa? Olha a quantidade de equipamentos que eu tenho na subestação. Nós estamos falando aqui de 3 TCs, esse arranjo mais completo, mais 3 TPs de proteção, mais 1 TP de proteção, que é aquele que fica depois, mais 1 TP auxiliar, que eu falo pra vocês, e 1 TP de comando. Ou seja, nós estamos falando aqui nessa brincadeira de 6 TPs e 3 TCs. Algumas pessoas economizam isso. O que que eles fazem, né? Esses TPs de proteção, às vezes o cara, ele mantém, ele junta esses 2 TPs aqui, que é de alimentação. E eu já vi mais. Eu já vi o pessoal pegar esse TP de referência aqui e usar ele pra toda a alimentação da subestação. Onde que eu vi isso? Cabine blindada. Eu vi os caras fazendo isso. Eu tenho até algumas fotos aqui, vou ver se eu abro pra vocês. Então, você vê que eu ocupo um espaço, não só espaço, peso. Um TP desse aqui, gente, acho que é 40 e poucos quilos. 50 quilos, dependendo do nível de tensão. O de 34,5 gira nisso, 50 quilos. 13,8 ele vai ficando um pouquinho mais leve aí. Então, você tem que ver que é mais esforços na sua parede, você tem que ter estrutura mais robusta. E a disposição desses TPs você tem que ver também. Música Música Música